Seja muito bem vindo a mais um vídeo E hoje estamos aqui para um vídeo de Tasty Blue Certo então Então pessoal Tasty Blue aqui pode ser uma série Mas eu não sei se vocês querem Eu não comprei o jogo como vocês veem aqui Eu posso comprar mas é só se vocês gostarem Certo? Olhem ai Eu tenho de fazer este número de tempo para conseguir Ter as estrelas que pede Então aqui está aqui uma mini história Que esta menina aqui É uma loja Ela compra o peixe e diz aqui Deve ser não Acho que é Não alimentar demasiado o peixe O que é que ela vai fazer? Eu posso usar o rato Porque para mim é mais fácil Vamos aqui comer as bolinhas Bolinha Bolinha Ah Porquê que não Pessoal ainda me estou a habituar os comandos Outra coisa se der às vezes uma caída no FPS Não deve dar Porque este jogo até que é leve Mas tipo por exemplo aqui em baixo nunca vai dar Mas aqui em cima por causa destas animações da água E coisas assim Se der uma caída no FPS é porque está a gravar Já estou sempre a dizer isso Mas para gravar neste computador é difícil Mas mesmo assim eu estou aqui a fazer esse esforço por vocês Certo? Bora lá Nós temos de comer Será que eu consigo pular? Não Óbvio que não Ah eu comi a coisinha no ar Bem Vamos comer Então Quanto nós mais comemos mais nós crescemos E ali em cima No canto superior esquerdo Está uma barrinha de comida que é O quanto nós estamos grandes Eu não vi muito sobre este jogo Eu vi só um bocadinho Eu sei que o jogo já é um bocado antigo Oh Eu posso pular Ah Eu vi esta parte Eu vi esta parte Mas eu vou conseguir dar um pulo ali ó Pulei Eita Pronto Consegui pular Agora nós vamos aqui por aqui Nós vamos ter ao mar Estamos pela encanação Nossa Pela encanação mano Que louco Bem Vamos descer Agora nós vamos ter ao mar Certo? Vem pessoal Todas as coisas Que vocês metem pela vossa encanação Vai ter ao mar Por isso é que o mar está tão poluído Não poluam o mar pessoal Bem Nós agora podemos comer alguns camarões E também moedas no fundo do mar Porque Quem não gosta de comer lixo Já posso comer os peixes então Posso Posso comer os peixes Agora ganhei Já passei a fase Pessoal Eu por agora Não vou me importar muito com as estrelas Tá? Vou comer este peixe aqui Vou comer estes camarões Posso comer lixo Vem pessoal Vocês estão a poluir o mar Ó Eu fiz este com duas estrelas Mas eu não vou me importar muito Em fazer três estrelas Se depois eu tiver o jogo completo E Ou se vocês quiserem Eu posso depois fazer todos os níveis de novo A tentar conseguir três estrelas em todos Mas óbvio que eu não vou mostrar tudo de novo Vou só mostrar os melhores momentos e isso Bem Ok Aquilo estava ali a dizer Quanto maior É O A coisa que eu estou a comer O animal Ou Qualquer coisa Mais pontos eu ganho Isso é um bocado óbvio Vamos aqui A sensibilidade está bem alta Já podemos comer as As ostras Ou as conchas aqui Já podemos comer os patos Agora sim vai ser ó Agora sim vamos crescer ó Vamos Boa. Nível feito. Duas estrelas, tá? Bora lá. Olha aí, está aqui um golfinho, aqui este tubarão que são outros personagens que vão aparecer. Ok. Está a dizer que pode haver uma... Ah, pronto, o que é que eu estava a dizer? Pode haver peixe e isso, como estas lagostas ou depois tubarões no futuro e coisas assim, que nos vão tentar dar dano. Não sei muito bem o que é que o dano faz. Talvez baixe a barrinha, né? Ali, né? Deu crescer. Mas eu não vou testar, não. Dá para... Ih! Dá para ir aqui para baixo, não. Estou encurralado. Se corre! Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Pelo que eu estou a ver aqui, não está a dar nenhuma caída no FPS, que é muito bom. Mas também este jogo não pesa muito, por isso. Se tivesse caída no FPS, era sacanagem, né? Era sacanagem. Pessoal, eu vi um... No vídeo de ontem, de hoje, mas é de ontem para vocês, dizerem para eu tentar instalar aqui Best of Bermuda. Eu vou tentar, tá? Eu não sei se... Eu não garanto que vou conseguir. Talvez nos gráficos, no mínimo, eu vou conseguir. Porquê que... Não há mais camarão, eu vou morrer. Quando é que eu posso comer estas lagostas? Posso comer as lagostas. Agora eu vou-me vingar. Agora eu vou-me vingar. Vingança. Ou seja, estavam-me a tentar... Matar, eu sei lá o que é que é. Bem, vamos aqui comer. Vamos já passar de fase. O que é chegar é ter o tubarão, mano. Certo, vamos aqui, ó. Comer. Passamos mais uma fase completa. Nós talvez hoje não vamos acabar nem perto do jogo, né? Porque este jogo dá para ter, tipo, uma minissérie. Ok. Quanto maior eu tiver, mais alto eu pulo. Certo. Vamos aqui comer estes peixes todos. O que é? Dá para comer as algas. Então isto é tipo... Isto faz-me lembrar... Oh, posso comer... Isto faz-me lembrar... Não! Isto faz-me lembrar, pessoal, sabem o quê? Uma parte do mapa do Angry Shark Evolution. Quem é que sabe qual é este jogo? Angry Shark Evolution. É um jogo que eu jogava... Olha, a Foca. Será que a Foca quer-me comer? A Foca está a comer os meus peixes. Sai daqui, Foca. Sai daqui, Foca. Sai daqui, Foca. Sai daqui. Sai daqui, Foca. Bem. Que também tinha de saltar assim. Olha, comi a Foca. Passei. Bora! Bora. Olha, consegui três estrelas em dois e duas estrelas em um. Até agora nenhuma é uma estrela. Né? Também isso é porque eu sou muito monstro. Nada a ver. Aqui deve dar muito coisa. Vamos comer peixe, 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 peixe. Peixe, 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 peixe. Gavota! Não! Sou horrível a comer gavotas. Comi gavotas. Vamos aqui, peixe, 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 peixe. Nós estamos a crescer bem rápido até. Vamos lá, peixe, 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 peixe. Assim, pessoal. Dá para ser uma minissérie. Eu sei que eu já disse isso. Estou continuar a dizer isso. Ah, pessoal, Jaws Unleashed. Unleashed. Eu não sei o nome do jogo. Eu disse que ia trazer este sábado, que foi hoje. Mas eu não trouxe. Porque eu ainda estou a tentar otimizar o jogo para ele. Não dar umas quedas no FPS. Mas eu vou conseguir. Tá, não se preocupem. Quando é que eu vou poder comer esta boia? Quando comer... Se calhar aqui as gavotas dão mais comida do que os peixes, não é? Muito provavelmente. Come! Boa! Olha, ficou maior. Nossa, o polêmio alto! Bem, vamos comer aqui mais peixes. A ver o que é que há por aqui. Ih! Foca não! Ih, está aqui a mergulhadora. Será que o mergulhador me bate? Não, mas eu vou comê-lo. Eu quero comê-lo. Bem, vamos aqui em cima. Olha, já podemos comer a... Ué? Já podemos comer a boia. Vamos aqui saltar, pular. Pessoal, eu espero que este vídeo esteja a sair às 11, né? Eu espero muito. Porque eu estou a gravar no dia antes exatamente para isso. Se não sair às 11 eu vou ficar muito chateada. Por que às 11, pessoal? Porque eu gosto que o vídeo chegue às 11. Porque saem no horário bem cedo. E tipo, as pessoas... Sei lá. Vão ver o vídeo ao longo do dia. E é mais tempo. Porque se passar o dia, as pessoas não vão ver tanto o vídeo. Ah, que bom. Eu fiquei preso. Pessoal, eu vou conseguir comer a orca. Oh. Comi a orca! Que louco. Bem, eu comi uma orca. Agora. Nossa, tanto peixe que eu comi. Esta face foi bem grande. Eu acho que cortei para vocês, né? Vamos fazer só mais um nível. E o vídeo vai ficando por aqui, tá? Só quer fazer mais um nível mesmo. Ah, dá para controlar pelo WASD. Agora que eu notei. É que ali só disse as setas. Bem, mas eu vou continuar a controlar pelo mouse. Ué, não há aqui peixe? Não há nada? Ah, só vou ter de comer as boias e as pessoas. Vai ser esse o nível. Que nível é mais chato. Bem, bora lá. Comer pessoas. Um peixe é comer pessoas. Se fosse um tubarão fazia mais sentido, né? Quer dizer não, né? O tubarão não come pessoas, pessoal. As pessoas têm uma visão errada. O tubarão só come pessoas. Se sentir ameaçado. Ou se confundir uma pessoa com comida, por exemplo. Bem, agora podemos comer os amarelos. Vamos lá. Amarelo, 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 amarelo. Aqui. Come. Quando podemos comer os vermelhos vai ser bem melhor. Amarelo aqui. Come. Come. Mais amarelos. Amarelo. Mais. Mais amarelo. Amarelo. Agora já posso comer os verdes? Não, ainda falta mais amarelos. Ué. Eu não passei em nenhum pão, não. Ou estão sempre a vir novos. Eu não sei. Eu posso fazer isto. Devia dar para comer a pessoa. Polar em cima. Aqui, amarelo. Aí. Nível completo. Mas é esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Comentem o que vocês acharam. Sigam-me nas redes sociais. Vai estar tudo aí embaixo. O meu grupo do Telegram. Para você não perder nada. Então, é isso. Até à próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto